Música Estamos de volta com mais um sensacional rolê de clandinha Agora já desvendamos a asa inteira do avião E vamos aqui primeiro, antes de tudo Eu vou dar uma curada no pessoal Tá, todo mundo tá tranquilo Agora, eu vou dar a glória a Deus que eu tô com meus itenzinhos Vamos lá, recarregar a mana do pessoal É, tá quase cheio E bem, o vento tá me puxando Se eu, por aqui eu não consigo mais fugir, tá ligado Só conseguiria assim, aí eu vou pra cá e aqui eu não vou até o final Mas a partir dessa ponta aqui, eu não consigo nem progredir E agora eu tô, vou morrer Ah, algo está vindo Detectei uma maciça reação mágica de energia Caraca, falou bonito hein Vou só mexer Eu vou olhar onde curta, eu vou mexer Sabado não Vou atacar aéreo contigo E você, nossa, você não tem... Ah, tem decubato de novo Vamos lá, só um dano físico mesmo Enfim, tem essa pontagenzinha aí debaixo dele, né Indicando mais ou menos quanto tempo eu tenho pra conseguir derrotar ele Ai, acho que não tem alguns outros golpes pra usar Vamos ver se borbura, como é que ele é É, mania, mas cheira pouco, né Ah, falta pouco pra eu ter aquele Unzipunch, eu acho, com o Roblo, né? Não tenho certeza. Mas enfim, deu pra ver que essa pontagem ela fica meio que eternamente, né? Ela não termina, porque ele sempre esquece o que tem que fazer. Ah, não moro nunca, não? Eu tô com um grupo meio ruim de golpes duplos, sabe? Se tivesse, por pelo menos, a Marley no lugar do Roblo ou a Luka mesmo, né? Não, ah, ele não esquece, ele tá assustado, tadinho, é, derrotado. Ah, eu nunca perdi, hahaha, eu consegui, está pronto? Veja essas lindas asas, esse é um trono verdadeiramente apto para o Rei. Eu adomeio o Aerodalto Imperial, e aqueles intrometidos serão suas primeiras vítimas. Aerodalto Imperial, prepare-se para depolar. E rapaziada? Não, não, não e não! Pare a música! Hahahaha, aí sim, vamos nós. Agora então! A música ã da These sido um pai não, tem que ser uma música intensa. Vamos embora, Aerodalto Imperial. Eita! Aquilo foi... A Epoch? Ela pode voar? Agora pode! Seu nome na Epoch é Aerodalto Imperial, e vocês receiam serem excesso de bagagem? Hahaha! Hora de fazer, como o vento, e soprar todos pra longe! Ai, vamos ver galera! Mua! Sim, contorça-se, como vermes de inscrição! Maldito seja aquele homem! Ah, bora nadar! Ai, mais um boizinho pra nós! Ele é um boi bem lindo aqui, pra ser bem sincero! Será que todo golpe ele vai... Hum... Tem que ter ouvido xixi, hein? Ah, golem soberano! Ah, ele tem tão pouco assim de vida, pra mim ele... Ele ia durar mais! É, ele voltou para transporte achando que havia um bolezão dele, só que nada disso! Ok! Objetivo completo! Aquele ladrão imundo! Epoch bem? Nós precisamos determinar os controles de voo antes que soframos um acidente! Não olhe pra mim! Ayla, por favor, tente apertar o Y! Y... Eita! É, o Y não é um bom botão não! E aí o botão X? X é qual mesmo? Ah, tá! É porque é triângulo! Eita! Saiu explodindo a asa... Literalmente, exatamente a asa que a gente estava... E assim, mas pra que, cara, que você destruiu um negócio desse? Era seu negócio! Não faz sentido! Tipo, o TAC ele estaria agora um... Teria... Justiça! Ele teria um barquinho próprio pra ele, né? Então, o TAC teve o que mereceu? Misericórdia! Aquele veículo pode voar? Agora sim, Epoch tem a musiquinha! Eu devia ter ligado ao meu CPU! É incrível! Porventura nós até devemos um gesto de gratidão a ele por isso! Epoch feliz! Epoch tornar pássaro! Acredito que isso seja o que vocês se referem como um abenço! No meio de um desastre! Talvez não foi nossa intenção! Mas... Ganhamos o meio de voar! Aí! A sua palavra bonita saindo desse louco! Achei uma clono! Clono vivo! Ah! Ela sabe! Se eu não me engano... Vamos lá! Eu tenho que... Agora... Aproveitar que eu tenho o meu barquinho, né? Um barquinho na minha nave! Pra poder explorar as coisas por aí! Bota um livro leve solto, né? Mas antes de tudo eu vou dar uma olhada aqui atrás! O que acontece? É uma parada interessante aqui! O que é isso? Então sois vós! Magos! Olhai! Tudo agora descansa no fundo do oceano! Aqui jaz o reino de zero! E também todos os ambiciosos sonhos de seu povo! Vivia aqui no passado! Mas era alguém completamente diferente! O que é isso? Um vórtice dimensional? Estávamos certos então! Esse poder está além do controle humano! Ah não! Nós vamos ser sugados para a fenda! Chá! Não! Janus! Fique longe! Mas... É galera... É um... Um portal do tempo! Tinha! Já... Janus! É? E... Todo mundo foi para PQP! O que é esse lugar? Olá Não há ninguém aqui Este é o fim dos tempos? Eita, que tal venda? Ataque, ataque Foi assim que ele parou no passado, né? Tu? Tu eras aquele menino? Vivo, guiando todos os meus atos Apenas pelo desejo crescente de matar lábios Desde quando a fenda na estrutura do tempo Levou-me para a idade média E bem quando eu estava prestes a invocá-lo Para o meu castelo Vós apereceste para a indústria E pensar que fui arrastado por outro portal Para encontrar-me novamente nessa era Irônico, não? Vindo do futuro, meu conhecimento sobre o passado Foi o suficiente para convencer a rainha De que eu era um oráculo de grande poder E novamente, trabalhei para invocar o demônio Mas nenhum livro de história Mas nenhum livro de história poderia preparar-me para o que aconteceria Imaginável ao poder de Lavos Perante a ele somos iguais folhas Pairando ao amargo vento Que vocifera as asas negras da morte Continuai nesse caminho E vossos destinos serão os mesmos daquele tolo crono Como ousas desenhá-lo Brinca com fogo e serás queimado Uma lição é melhor aprendida cedo do que tais Os fracos vão rápido para seus tumos Meça tuas palavras, Maros Não vou te enfrentar, meais-vos Tomar a tua vida Não resultará Restaurará as vidas de crono e saios Esperais Acompanhar-vos, ei Perdeste a sanidade, ó Disse que o tolo morreu Não disse que esse acontecimento era irreversível Tudo que falas? Gaspar, o guru do tempo Conhece uma maneira de ressuscitar Aqueles que tiveram o caminho dispersado Do próprio fluxo temporal Eu vou botar o seu nome O seu nome certo também, né, cara? O nome dele? O nome dele é Janus Ele é um emo safado Tá, cadê o Ash? Ok Eu não vou usar ele por enquanto não Porque eu não quero Upar bem essa galera Vou ficar mexendo com esse grupo Com o tempo Tá, vamos agora Agora eu tomo com a primeira vez Com um time tão grande Na real não, né? Eu tinha um time do M tamanho O compasso do espaço-tempo da hipótese Tornou-se confuso? O que que é isso? Eu tava com seis antes, né? Porque eu tava com o Crono também Só que agora não tem mais Crono Ou sendo bem sincero Eu prefiro o Malus do que o Crono, né? O Janus Só que eu também gosto do Crono Convenhamos, ele é um bom protagonista Mas ele é muito silencioso Sabe? Lá O Ocean Palace Agora é um Air Palace Ah, meu Deus É enorme Detecto uma tremenda quantidade de energia mental A Barca do Inferno Teria ela chegada pra nós? Ela não gostar do barco O barco não gostar ainda Olhe para o monitor de tempo-espaço da hipótese Há também uma atividade em outras levas Opa, que isso? Um box apareceu Mas por que? O equilíbrio do espaço-tempo parece estar escapulindo do seu eixo Ainda não entender Pensar muito Cadê se explodir? É isso, né, galera? Tipo, em algum lugar... Ah, onde é que tá? Eu vou primeiro dar uma olhada aqui Se tem alguma coisa nesse santuário do sol É Tá vazio Tem um deles Que ele tem uma... Um pontinho lá, né Qual o nome daquele ponto? Vamos lá no que eles querem O que eles querem fazer Um... Magic Point ou Power Point Que tem Power Teve, quer dizer Não, Decolar não Vou... É... Sair Decolar Ponto Ponto Tá, antes de falar com o Guru Eu vou... Dar uma olhadinha no meu pet Que ele mata um pouco como eu vejo a cara dele Tadinha Cheguei em boa hora Tá, ele... Ah, eu consegui uma espada Uma espada igual a que o... Ah, tá... Olho... Ah, tá... Olho... Ah, velocidade... Não é o primeiro? Eu vou comprar algum ítice de força selvagem, que eu quero tentar evoluir ele, né? Eu acho que tá chegando na hora de fazer isso com ele, força selvagem, vai na pré-história para subir essa velocidade que tá boa, mas nem tanto, tipo, eu tô mais rápido do que a galera que eu enfrento, mas queria estar com, tipo, sei lá, dez vezes mais força. É a primeira vez que eu venho aqui e ele não dá de cara com o Chrono, né, cara, isso é meio triste. Ele nem se perguntou o que tá acontecendo. Ah, agora todos os... aí, estão todos liberados, agora posso ir pra onde eu quiser. Ah, onde está aquele jovem saudável? Entendo, terrível. Há uma coisinha que posso fazer por vocês, mas deixe-me honrado com uma música. Eu a chamo de Memórias de Chrono. Ah, boa música. Se tivesse algo a mais que eu pudesse fazer, eu iria, mas receio que possa ser de pouca ajuda. Aila vai precisar, guru do tempo, querer encontrar ou curar. O guru do tempo, você disse. Conheço, mas que negócio vocês têm com ele? Soubemos que ele pode saber de um jeito de restaurar a vida do nosso amigo falecido. Se é verdade ou não, isso eu já não sei. Ah, sim. Para quebrar o poder que a morte detém sobre alguém muito querido pra vocês, vocês não são os primeiros a desejarem uma coisa dessas. E nem serão os últimos. É, ok. Ei! Ué, o que foi? Aqui, leve isso. O ovo, aila comer? Tudo bem comer? Esse é o Chrono Trigger. Um ovo do tempo. Caso queiram tentar chocá-lo, a pessoa que moldar as alas do tempo pode dizer a vocês o caminho. Mas saibam que você, que pode não necessariamente nascer o resultado que desejam. O Chrono Trigger representa potencial. Resultados requerem ações. Enquanto vocês manterem o Chrono em seus corações e perseguirem o que procuram, os resultados devem seguir. Mas não posso lhes dar nenhuma garantia. Cheguei a uma hipótese. Senhor, você é Gaspar, o guru do tempo? Sim, creio ser isso que costumam me chamar. Mas isso faz muito, muito tempo. Consegui um Chrono Trigger, um item com o nome do jogo. Mas isso aí, no próximo episódio vou continuar seguindo. Não sei muito bem o que eu vou estar fazendo não. Mas é isso. Até o próximo episódio. É nóis!